Tô chegando lá em cima e eu quero ser o primeiro Nós MC veio aqui, tá fazendo dinheiro Bruno, você sabe, só fecho com uns parceiros Dentro do estúdio eu faço o hit o ano inteiro Tô chegando lá em cima e eu quero ser o primeiro Nós MC veio aqui, tá fazendo dinheiro Bruno, você sabe, só fecho com uns parceiros Dentro do estúdio eu faço o hit o ano inteiro Não tem igual, não, mal Ela tá em cima da minha cama Ela se abre, é louca Por isso que ela me chama Jogar essa bunda, ela tá demais Lazy me arranjou uma canta sagaz Ninguém tá com ela no banco de trás Lazy tá com a outra que sabe o que faz Essa bitch joga raba pro meu bando Cinco anos de Versace faturando Nada assim de nós é o primeiro do ano A ser milionário, cê tá ficando Eles querem minha vida, eles querem meu ice Eles querem dinheiro, não lucram jamais Eles querem ser um fake, tá longe demais Eu fiz minha fama, eu fiz o meu hype Tô chegando lá em cima e eu quero ser o primeiro Nós MC veio aqui, tá fazendo dinheiro Bruno, você sabe, só fecho com uns parceiros Dentro do estúdio eu faço o hit o ano inteiro Tô chegando lá em cima e eu quero ser o primeiro Nós MC veio aqui, tá fazendo dinheiro Bruno, você sabe, só fecho com uns parceiros Dentro do estúdio eu faço o hit o ano inteiro Não tem igual, normal Ela tá em cima da minha cama Ela se brinde a louca Por isso que ela me chama Fazendo elas descer, yeah Fazendo o clima ferver, yeah Elas querem se envolver, yeah Eu vim de CWP, yeah Elas sentindo essa Viper Joga no bong, eu no pipe Lazy vega no hype Lazy vega de nave O nosso dinheiro muda o clima Clima No nosso iate a várias mina Trape verde mais que cogumina Tô no topo e não caio de cima Tô chegando lá em cima e eu quero ser o primeiro Nós MC veio aqui, tá fazendo dinheiro Bruno, você sabe, só fecho com uns parceiros Dentro do estúdio eu faço o hit o ano inteiro Tô chegando lá em cima e eu quero ser o primeiro Nós MC veio aqui, tá fazendo dinheiro Bruno, você sabe, só fecho com uns parceiros Dentro do estúdio eu faço o hit o ano inteiro